O programa a seguir é livre para todos os públicos. Voltamos, terceiro ano. Como que vocês estão? Eu sou a professora Juliana Nadeu e a gente vai continuar com as aulas de matemática. E aí, se você não estava aqui na primeira aula, você vai ver agora quem eu chamei para me ajudar. Professora Fran. Bom dia, terceiro ano. Eu sou a professora Fran Ciele e eu estou aqui para acompanhar vocês nessa aula de matemática junto com a professora Juliana. Muito obrigada, Prô. Muito obrigada, professora Fran. Hoje é sexta-feira, dia de aula de matemática do Aprender Sempre, volume 3. E a gente está dando especial atenção para a sequência didática 2. Essa semana aqui, a gente teve exclusividade com a matemática. A semana que vem, a gente vai ter exclusividade com a língua portuguesa, tá bom? E aí, vocês estão acompanhando a gente? Se você chegou agora, agorinha, nesse instante para a nossa aula, você perdeu uma atividade muito legal. Mas você pode retomar depois lá no YouTube, no Facebook ou no repositório de vídeos do Centro de Mídias, tá bom? Vocês também podem retomar essa aula aqui, que é a aula 9 lá no repositório, no Facebook e no YouTube, se vocês não conseguirem realizar as atividades ao mesmo tempo que eu. E não tem o menor problema se você não conseguir. Acompanha aqui com a gente, aprende tudo direitinho, depois você registra no seu material do Aprender Sempre, tá? E, por falar nisso, vocês vão precisar do material do Aprender Sempre para realizar as atividades. Só que se você não tiver recebido, não tem problema. Dá para fazer as atividades no caderno também, tá bom? Vai dando o print da tela que a gente está apresentando aqui, que aí você consegue pegar depois, tudo bem? Professoras, muito obrigada pela colaboração de vocês aqui no chat. Eu gosto demais da participação de vocês. E os alunos, eles se comunicam diretamente com vocês pelo chat do ano e turma. Isso facilita aí a forma que vocês podem intervir com eles, fazer boas intervenções a partir das dificuldades ou facilidades deles, tudo bem? Aqui, como eu estou dando aula para o Estado inteiro, quando a gente for utilizar alguma estratégia na situação, problema, a gente vai utilizar todas as possíveis, tá bom? Para que a gente possa alcançar todo mundo aí. Quem está com muita dificuldade, quem está só com um pouquinho de dificuldade, ou quem não está com dificuldade nenhuma, tudo bem? Então, vamos lá agora para a nossa habilidade da aula 9. Hoje, a gente vai trabalhar com a EF03MA07, tá bom? Que é resolver e elaborar situações, problema de adição, de parcelas iguais, por meio de estratégias e formas de registro pessoais, utilizando ou não suporte de imagens e material manipulável, levando à construção do significado da multiplicação. Na aula 8, nós falamos sobre caquis e maçãs, para o lanche daquela criançada toda na casa do seu José. A professora Fran disse até que vai ficar com muita fome, porque essas duas aulas aqui, a gente está falando sobre caquis e maçãs, e agora a gente vai falar sobre o lanche em si, né? Eu adoro tomar um lanche à tarde, assim, ó, depois que a gente volta do trabalho, vocês devem voltar da escola, mas eu e a professora Fran, a gente volta do trabalho. Adoro tomar um lanche. Vamos ver o lanche que a Dona Clarice preparou para os netos delas? Vamos lá. Ó, Dona Clarice preparou duas assadeiras para o lanche da tarde, com nove pães em cada uma. Qual é o total de pães? Eu vou precisar da ajuda de vocês. Mas antes de vocês me mandarem, olha lá a professora Terezinha já comentando aí o que a Amanda colocou. Muito bem, Amanda, está indo muito rápido, mas vamos voltar um pouquinho, mais devagarinho, lá para trás. Quais informações presentes nessa situação problema, são importantes e necessárias para a gente conseguir resolver aí o problema do total de pães? Quem pode me ajudar? Quais informações do problema são necessárias para a gente resolver? A Ana Clara respondeu, são as duas assadeiras e nove pães em cada uma. Então, olha só, Dona Clarice preparou duas assadeiras para o lanche da tarde, com nove pães em cada uma. São duas informações importantes, certo? E o que a gente vai fazer com elas, pessoal? Então, tem duas assadeiras com nove pães em cada uma. O que a gente vai fazer com elas, professora Fran? Vamos contar agora aí para... Nós vamos contar. O que a gente pode fazer? Que operação que a gente pode fazer? As crianças já jogaram lá em cima. Vamos lá. Ó, o Christian respondeu que a gente pode somar nove pães de uma assadeira com nove pães da outra assadeira. E a Francine respondeu que a gente pode multiplicar. Então, vamos fazer a primeira parte, que é somar os pães de uma assadeira e os pães de outra assadeira, tá bom? Então, eu vou colocar aqui nove pães da primeira assadeira, mais os nove... Opa! Professora, a gente faz uma coisa pensando em outra, né? Os nove pães da outra assadeira. Quantos pães eu vou ter no total, professora Fran? A Alicia disse 18. 18, 18 pães. Fácil! Bem fácil, né? Vocês já estão rapidinhos aí. Então, eu posso colocar dessa forma de escrever numa adição, ou eu posso utilizar uma multiplicação. E aí, qual vai ser a multiplicação que a gente vai utilizar, gente? Eles estão falando nove vezes dois. Pode ser nove vezes dois. Mas quantas assadeiras a gente tem, pessoal? Segundo o Kelvin, seria duas vezes nove. Duas assadeiras vezes nove pães. Duas assadeiras, duas assadeiras, ó, uma assadeira e outra assadeira. Duas assadeiras com nove pães em cada uma delas, que dá 18. O resultado é o mesmo? O resultado é o mesmo? Tem até um ditado que diz, a ordem dos fatores não altera o produto. Mas o pensamento é diferente. Olha só. Eu não tenho nove assadeiras com dois pães em cada uma. Eu tenho duas assadeiras com nove pães em cada uma. Então, a gente tem que considerar isso. Tudo bem? Muito bem. Então, duas vezes nove dá 18. Agora, eu tenho uma pergunta pra vocês. Se ela colocasse dez pães em cada assadeira, qual seria o resultado? Teve uma criança que já colocou essa estratégia que a gente vai pensar um pouquinho. Se ela colocasse dez pães em cada assadeira, qual seria o resultado? E aí? Vamos lá? O Kelvin já respondeu, Arthur. Muito bem. Vou usar a caneta azul pra mostrar pra vocês. Se ela colocasse dez pães em cada assadeira, primeira assadeira com dez, a segunda assadeira com dez, nós teríamos vinte pães. Certo? E a multiplicação dessa situação aqui seria a qual? A professora Cristina já colocou lá. Agora, eu pergunto pra vocês, como essa situação de duas assadeiras com dez pães me ajuda como a multiplicação de duas vezes dez, me ajuda a pensar na primeira situação aqui, de nove pães em cada uma? Que forma eu poderia pensar, que estratégia eu poderia pensar utilizando o duas vezes dez pra chegar ao resultado do duas vezes nove aqui? O Ellington falou tirando dois. Então, se eu sei, eu já sei, já tá guardado na minha memória há muito tempo, que dez mais dez dá vinte, que duas assadeiras, duas vezes dez vão dar vinte, é só eu tirar um pão de cada assadeira aí na minha cabeça, né? Então, eu tiraria aqui um pão de cada assadeira, então ficaria, né? Menos dois aqui, vinte, menos um pão de uma assadeira. Oxi, a professora Juliana tá... Tô, o zerinho. De vez em quando a professora Juliana tem umas... uns probleminhas aqui. Obrigada, Prô. Vinte pães ao todo, eu tiraria um pão de cada assadeira, então dois pães e eu fico com dezoito pães. Olha que interessante. Uma outra estratégia que a gente pode utilizar pra resolver a mesma situação. Problema lá, das duas assadeiras com nove pães em cada uma. A nossa cabeça, ela vai fazendo algumas estratégias que vão facilitando os cálculos. E isso é muito legal da gente começar a considerar, tá bom? Muito bem. Gostei de ver. Vocês vão escrever aqui a resposta depois embaixo. Qual é o total de pães? São dezoito pães, tá bom? Muito bem, pessoal. Então, parabéns pra vocês. Vamos para o nosso próximo problema, porque a gente quer lanchar, mas temos que resolver problemas antes de lanchar. Olha lá. No quintal, há uma laranjeira. Lá no quintal do Sr. José, lembra? Uma laranjeira. E o Sr. José colheu laranjas para fazer o suco para o lanche. Ele perguntou aos netos. Vocês sabem quantas laranjas há em uma dúzia? Vocês sabem, alunos? Quantas laranjas há em uma dúzia? Né? Os netos do Sr. José sabem. A Maria Cecília sabe. Olha lá. A Maria Cecília disse que em uma dúzia há doze laranjas. E o Sr. José disse que ela estava correta. Muito bem. E perguntou. Quantas laranjas há em duas dúzias? Então, olha só. As informações que a gente vai ter que considerar nesse problema. Já estão respondendo, hein? Estão respondendo a quantidade que tem uma dúzia. São doze laranjas. Vocês e a Maria Cecília estão de parabéns. Muito bem. Eu vi que a Radassa, a Camila, a Ana Clara, o Arthur, todo mundo respondeu direitinho a quantidade de uma dúzia de laranjas e até de duas dúzias de laranjas. Perfeito. Parabéns. Mas, às vezes alguém está com um pouco mais de dificuldade. Então, vamos devagar aqui. Quais informações desse problema são importantes para nos ajudar a resolvê-lo? Me ajudem aí. Deem uma olhadinha aí no seu material ou aqui na minha tela. E pensem quais informações são importantes para me ajudar a resolver esse problema. Vamos lá? Ó, a professora Rosimeire já trouxe uma sugestão de resposta. A Iris já trouxe a resposta. O Eric já trouxe a resposta. Mas, quais informações que estão aqui no problema que me ajudam a resolvê-lo? A professora Marlene está falando a quantidade de laranjas em dúzia. Muito bem. E saber o valor da dúzia. Professora Célia Regina. E também, a gente tem que saber quantas dúzias eles têm que calcular. Então, aqui, o Sr. José perguntou quantas laranjas há em uma dúzia. E a Maria Cecília disse que em uma dúzia há doze laranjas. E aí, ele perguntou quantas laranjas há em duas dúzias. Então, nós temos que calcular o valor, a quantidade de laranjas em duas dúzias. São informações do problema que são importantes para a gente conseguir calcular aí, tá bom? Agora, eu vou voltar lá para as estratégias que vocês utilizaram. Então, já tiveram várias estratégias aí de resolução. Por adição e por multiplicação. Vamos pensar ali, ó. Por adição, tá bom? Vou pegar aqui a minha caneta. E aí, teve um pessoal que falou assim. Ah, e eu vi uma aqui da professora Selma que foi bem legal. Que o Christian disse para a professora Célia que foi bem legal. Mas eu vou começar aqui, ó. Disseram assim, ó. Para eu saber quantas laranjas há em duas dúzias, é só somar uma dúzia com doze laranjas, mais outra dúzia. Então, eu vou ter duas dúzias. Quanto que dá duas dúzias, professora Fran? Vinte e quatro. Ah, bom. Professora Fran está bem quietinha aqui na aula hoje. Muito bem. Eu posso fazer essa soma decompondo os números? Posso, que eu já vi lá que teve o Christian que fez. Então, eu vou decompor os números. Como que eu posso decompor? Lembra lá das nossas fichinhas sobrepostas? Como que eu posso decompor, professora Fran? Segundo o Christian, dez. Então, esse doze aqui eu vou decompor com dez. E dois. E dois. E o outro a mesma coisa. E esse doze também eu vou decompor com dez. E dois. Isso. E aí eu somo as unidades. E vou somar as dezenas aqui, ó. Somo as dezenas. E somo as unidades. E vou ter vinte e quatro. Muito legal essa forma de resolver esse problema. Você gostou, professora Fran? Gostei. Eu achei muito interessante. Aí, teve um pessoal aí que começou a utilizar a multiplicação. A gente pode usar a tabuada para resolver essa situação? Podemos usar a tabuada, não podemos? Podemos. A gente já teve criança aqui e já olhou a tabuada. A tabuada de vocês vai até onde? Porque, vamos lá. A tabuada traz os resultados. Olha a radaça, muito bem. Muito bem. A professora vai fazer a pergunta de novo porque ficou um pouquinho confuso, tá bom? Qual a multiplicação que a gente pode utilizar aqui para resolver essa situação, problema? Das duas dúzias de laranjas. A Júlia disse duas dúzias, né? Vezes doze. Duas dúzias vezes doze. Mas, eu tenho uma outra pergunta para vocês. Porque a gente utilizou uma multiplicação lá, no outro problema, que era duas vezes dez. Como é que essa multiplicação, duas vezes dez, pode nos ajudar a resolver esse problema? Como que ela pode nos ajudar? A professora Pamela disse que a Isadora não entendeu a decomposição. Isadora, essa decomposição aqui, que eu fiz em verdinho, daqui a pouco a professora dá uma retomadinha nela, tá? Essa decomposição, a gente utilizou na aula sete. Na aula sete, sete, né? A decomposição foi uma das fichas sobrepostas. É, então foi na aula seis que a gente utilizou esse jeito de resolver algumas situações com decomposição. Mas a Pro já explica, tá? Olha só, a professora Marli está trazendo aí duas vezes dez, dá vinte, né? Então, olha só, como que a multiplicação de duas vezes dez nos ajuda? E o Wellington trouxe lá que duas vezes dez dá vinte, é só eu acrescentar quatro. Dá onde que eu vou acrescentar quatro, gente? Dá pra utilizar, ó, a Sofia disse utilizando a tabuada, a multiplicação, quatro, uma vezes quatro, quatro vezes um. E outra pessoa também disse duas vezes dois. Isso, ó, então olha só. Olha aqui na decomposição, gente. Que a professora fez. A gente tem duas vezes o número dez aqui, ó. Que a gente colocou aqui nessa multiplicação e a gente tem duas vezes o número dois. Que a gente pode colocar lá também. Mas existe uma outra forma que a gente pode pensar, ó, duas vezes dois dá quatro. Daí é só a gente somar esses daqui e vai ter somar os resultados dessas duas multiplicações e vai ter o total de duas dúzias. Mas ainda assim, pouquinho complicado, né? Pensa só comigo. Se duas vezes dez é vinte, duas vezes onze, quanto que vai ser? Vinte e dois. Vinte e dois. Por que que a professora Fran respondeu que duas vezes onze vai ser vinte e dois? Quem tem uma dica? Duas vezes onze vai ser vinte e dois porque ela continuou contando, tá, gente? De dois em dois. Tabuada do dois não é? Os resultados não são sempre de dois em dois? Não começa com dois vezes um, dois, dois vezes dois, quatro. Daí a gente vai contando dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito e vinte. Não são esses os resultados da tabuada do dois? Aí a gente continua contando de dois em dois. Então se duas vezes dez é vinte, eu vou apagar essa parte aqui, ó, pra poder fazer pra vocês, tá? Professora Fran, você pode ligar a canetinha pra mim? Vivo. Obrigada. Se duas vezes dez é vinte, duas vezes onze, vinte e dois. E duas vezes o doze, aí, quanto que vai ser? Continua contando. Olá. Muito bem, professora Cristina. Acho que seus alunos entenderam muito bem como que a gente tá pensando aqui. Vinte e quatro. Então, é só a gente dar uma olhadinha aqui nos resultados das multiplicações. E aí nós vamos entender lá o que a gente foi fazendo. A forma de escrever as duas dúzias em multiplicação. Muito legal. Gostaram dessa estratégia? Muito bem. Vou retomar aqui pra Isabelle, né? Que tava com dificuldade na decomposição. Ontem, Isabelle, na aula seis, a gente tinha algumas somas pra realizar algumas adições. E aí a gente foi pegando as fichas sobrepostas, que é o material que tem lá no EMAI de vocês, que vocês recortam e conseguem construir números. Lembra, Isabelle? E aí a gente foi decompondo os números que estavam escritos já assim de forma convencional, como se fossem fichinhas sobrepostas. E foi realizando essas somas parte por parte, tá bom? Então, como eu fiz aqui, ó. A gente colocou, separou o 12 em 10 unidades, né? Ou uma dezena e duas unidades, que estão colocadas aqui, ó. A primeira vez e a segunda vez. 10 mais 2, 12. 10 mais 2, 12. E aí, pra facilitar a conta, a gente somou as dezenas e somou as unidades. E aí a gente obteve o total de 24 laranjas na dúzia. Tá bom? Tudo bem? Pede pra sua professora te mandar o link da aula seis, pra você poder retomar também esse conhecimento. A professora Pamela já falou que vai retomar com ela. Isso aí. Obrigada, professora Pamela. Tá? Tem outras situações, problema aqui. Mas eu só vou mostrar pra vocês. E fica como desafio aí, tá bom? Então, o desafio que vocês vão ter pra ampliar o seu conhecimento é resolver essa situação, problema aqui. Para o lanche, a dona Clarice preparou pequenos bolinhos em forminhas de papel. Adoro esses bolinhos. Com chantilly por cima, fica uma delícia. Ela preparou duas assadeiras com oito forminhas de bolinho em cada uma. Quantos bolinhos ela preparou? Esse vai ser o desafio pra vocês, tá bom? Resolverem de diferentes estratégias, tá? E aí pode mandar pra gente nas redes sociais, tá bom? Pode passar isso. Muito obrigada pela participação de vocês. Essa aula foi uma delícia, mas nós vamos ficando por aqui. Avaliem como foi a nossa aula. Isso nos ajuda a melhorar mais e mais. E daqui a pouco a gente volta com a aula dez. Tá bom? Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.